Tens a beleza da cor e a ternura das aves Tens o aroma singelo e perfume suave Tens o aroma singelo que passa sem pressa Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas Tens, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só tu és meu Deus Tens a sublime inocência no olhar da criança E no dia a dia da vida és a esperança Do barco que vai para o mar, mas que espera voltar E que amanhã novamente o sol brilhará Tens, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Vai! Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só tu é E só tu és E só tu és Meu Deus És o orvalho que nutre uma rosa És a rosa que enfeita o jardim Deixa eu me declarar pra ele, por favor És jardim que ornamenta a campina És o campo mavioso sem fim És o raio de luz entre as sombras És a sombra suave e fiel És o manto azulado no espaço És o braço que me une ao céu És o mundo que irradia na rima e no verso Na candura do meu dia a dia O segredo total do universo És o peço que embala a criança que nasce És a face alegre da alma remida És degrau para a eterna subida És a vida, meu Deus És a vida Ô gente, se declare pra ele Se declare, se declare, vá És a fonte que jaz sobre o abismo És a fonte dos mananciais És o doce marulho das águas No deserto és recanto de paz Tu que reinas acima da morte És o forte que orienta És o forte que orienta Ao filho És o brilho És o brilho És o brilho És o brilho No olhar No olhar No olhar De Jesus És o grande ideal Da poesia Que engadia na rima E no verso Na candura Do meu dia a dia O segredo total do universo És o peço que embala o pequeno que nasce És a face alegre da alma remida És degrau para a eterna subida És a vida, meu Deus Eu vou cantar mais uma vez Pra ver se você canta Mas se declarando pra ele Cante assim, vamos lá És o sonho ideal Da poesia Que irradia Na rima e no verso Na candura Na candura do meu dia a dia O segredo total do universo És o peço que embala a criança que nasce És a face alegre da alma remida Para a eterna subida És a vida Meu Deus Mas fecha bonito agora Vamos lá És a vida A homen duro mas A homenuncação que nasce A homenuncação vai na cabeça E a todas as as suas